Chega junto que eu vou lançar a braba. Insatisfeito no futebol mexicano, venezuelano Soteudo é oferecido ao Flamengo. Saiba a real possibilidade de contratá-lo. Andrés Pereira pode ser emprestado de graça, mas não para o Flamengo novamente. Geração de 85 tem martelo batido sobre permanência para 2023. E Rodinei entra na mira de clube da Série B do Brasileirão. Não te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. Mas antes, deixa eu colocar aqui o meu profundo repúdio ao canal Zona Rubro Negra e ao influenciador Alain Garcia. E eu digo isso com profunda decepção e com profunda consternação, porque eu tenho uma admiração pelo trabalho do Zona Rubro Negra e sempre tive um respeito muito grande pelo Alain, que afirmou injustificadamente e de maneira leviana que eu teria pedido a torcida do Flamengo para pegar leve com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Bom, você que acompanha o meu trabalho aqui, acompanha os meus vídeos e as minhas lives, eu gostaria de saber se em algum momento eu falei isso. Eu acredito ter uma memória prodigiosa, mas posso ter cometido algum lapso. Se você, em algum momento, acompanhando o meu trabalho, você me viu falar algo nesse sentido, gostaria que você se manifestasse, porque eu particularmente não lembro. E Alain, por gentileza, responda o meu contato, meu querido. Tá bom? Então, para que você possa me explicar de onde que você tirou isso. E o Flamengo, que teve duas boas novidades na reapresentação dos jogadores. O goleiro Santos e o zagueiro Fabrício Bruno foram incorporados ao elenco com os demais jogadores no trabalho do CT. Jorge Elal, em Vargem Grande, na Zona Oeste da Cidade Maravilhosa. Eu que ainda estou falando aqui da aprazibilíssima Belo Horizonte, onde o Flamengo volta a jogar diante do Atlético Mineiro. Agora pela Copa do Brasil, inclusive, a delegação rubro-negra, que voltou ao Rio de Janeiro após o confronto pelo Brasileirão no último domingo, pegará o voo à tarde e chegará entre o final da tarde e o início da noite aqui a capital mineira. Fabrício Bruno ainda está treinando em separado, num trabalho de reabilitação com a fisioterapia. Ambos têm a possibilidade de retornarem no mês que vem. A gente torce aí para que eles possam ficar o quanto antes à disposição da comissão técnica para que Dorival Júnior tenha mais opções. Tanto o goleiro Santos quanto o Fabrício Bruno, inclusive elogiei, apesar de ser um zagueiro ilimitado, mas que tem consciência das suas limitações e joga o simples, joga o feijão com arroz e o Santos, que pode ser uma oportunidade à meta rubro-negra. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, do smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos, fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcasts. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o lateral direito Rodinei entrou na mira do Grêmio. Informação que foi trazida pelo portal torcedores.com de que o tricolor gaúcho, que perdeu por lesão o lateral Edilson, estaria procurando um outro jogador para a posição. E teria surgido aí a possibilidade de tentar a contratação do Rodinei. Ele que tem contrato até o final do ano com o Flamengo. Havia até uma conversa no início da temporada para a prorrogação do seu contrato, mas essa conversa acabou sendo interrompida por conta de avaliações internas e principalmente depois de que o lateral direito foi flagrado na revoada. E isso acabou surtindo um efeito muito negativo, apesar de o Rodinei ser benquisto dentro do elenco, entre os funcionários e, pelo menos até esse incidente, ter o respeito por parte da cúpula do departamento de futebol. Mas fato é que o jogador teria entrado, portanto, na mira do tricolor gaúcho, que está na Série B tentando retornar à elite do futebol nacional, o Grêmio, que foi rebaixado na Série A do Brasileirão do ano passado. E, portanto, o Rodinei poderia ser essa opção. O Flamengo que não descartaria a possibilidade da liberação do atleta. Desde que fosse algo bom para o Flamengo, bom para o jogador, poderia haver uma composição e a saída de Rodinei não está descartada. E você, o que acha? Você abriria a mão do Rodinei para o Grêmio? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios e recebidos, governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato, através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E agora o YouTube tem um novo recurso, o Valeu. Aqui abaixo do vídeo tem um coraçãozinho. Se você clicar nele, você pode contribuir da mesma forma que você já contribui com o Superchat e o Supersticker durante as nossas lives. Só que para vídeos gravados, para vídeos publicados como este. Então, esse vídeo valeu para você. Clique no coraçãozinho e contribua. O Flamengo, que tem a possibilidade da saída do Andrés Pereira, ele tem contrato somente até o próximo dia 30, ou seja, está em seus últimos dias no Flamengo, que tem o martelo e não vai cumprir o acordo que foi selado no início do ano com o Manchester United para aquisição de 75% dos direitos econômicos do atleta por 10 milhões e meio de euros. Acreditava-se, inclusive, o staff do atleta, né, que tentou convencer o Andrés Pereira a realmente retornar ao Manchester, já que Eric Ten Hag, que foi técnico dele no PSV Eidhoven e gosta do futebol dos jogadores, está assumindo os Diabos Vermelhos. No entanto, segundo a reportagem da UOL, o quadro não é exatamente esse. E ele teria sido colocado como dispensável na relação dos jogadores transferíveis que pertencem ao clube britânico. E com isso, a tendência é de que o Manchester encontre um clube no qual possa ser feita uma transferência direta, né, uma transferência em definitivo, já que ele tem somente mais um ano de contrato até junho do ano que vem com o clube inglês. E se isso não acontecer, também não está descartada a possibilidade que ele seja novamente emprestado, desta vez, para um clube europeu. A extensão do empréstimo dele com o Flamengo está praticamente descartada. O Flamengo, que ainda tentou uma última investida, oferecendo 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do Andrés Pereira, inclusive essa oferta que foi descartada pelo Manchester, que afirma ter sondagens de clubes dispostos a pagar mais do que isso para ter o jogador. Portanto, acredite se quiser, né, há poucos dias, há nove dias do final do contrato de empréstimo, a situação de Andrés Pereira continua indefinida na sequência de sua carreira. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora você que é membro do canal, todo mês tem uma mega live, durante a mega live vai ser sorteado um manto sagrado novinho em folha e oficial do Mengão. Por apenas R$ 7,90 você estará concorrendo e nesse dia 28, se Deus quiser, estaremos na Colômbia para acompanhar a chegada do Flamengo e você pode ser o contemplado ou contemplada, como o Heberson no mês passado e o Luiz Jacome no mês de abril. Ainda não é membro do canal? Então, torne-se um membro e participe o Flamengo que bateu o martelo internamente com relação à situação dos jogadores da chamada geração de 85. Lateral esquerdo, o Felipe Luiz, o goleiro Diego Alves e o meio campo Diego Ribas. Aliás, o Diego Alves, que falou na zona mista, né, e você que acompanhou o nosso pós-jogo, você acompanhou na íntegra a palavra do goleiro, em determinado momento ele chega a falar em tom de despedida com relação à possibilidade de deixar o Flamengo no final do ano. Ele, que é exemplo dos outros dois jogadores de 37 anos, tem contrato até 31 de dezembro. Segundo ele, ele pode estar nos últimos meses de Flamengo, até enalteceu as conquistas que ele teve até agora, fez um agradecimento à torcida que o apoiou, parte da torcida inclusive pediu a sua titularidade quando o técnico ainda era o Paulo Souza, ele que voltou a ser titular pelas mãos do técnico Dorival Júnior, já plenamente recuperado de uma lesão recente. Mas fato é que até se imaginava que pelo menos o Felipe Luiz, o Flamengo pudesse pensar em uma forma de manter o jogador. Mas chegou-se, portanto, à conclusão de que o Flamengo não irá renovar o contrato desses três atletas. Aliás, o Flamengo ainda não procurou nenhum deles para discutir esta situação. E mais, todos os três jogadores têm cláusulas em seus respectivos contratos de liberação imediata em caso de transferência para clubes do exterior. Mas há quem diga dentro do Flamengo que se algum clube brasileiro aparecer interessado por qualquer destes veteranos, o Flamengo não faria resistência para a sua liberação imediata. Portanto, esta é a situação. E mais, nenhum dos três cogita a possibilidade de encerrar a carreira ao fim do ano. Ou seja, de terminar, pendurar as chuteiras vestindo a camisa rubro-negra. Todos eles pensam, acreditam que ainda podem atuar por pelo menos mais uma temporada. E pelo menos no presente momento, isso só poderá acontecer fora do rubro-negro. E você, concorda com essa decisão? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, promoção na loja Nação Rubro-Negra. Manto número um e número três na rodoviária Novo Rio com frete grátis para todo o Brasil. Masculino e feminino. Manto número dois com personalização grátis com o nome nas costas. Você não vai perder, né? Então, se você mora no Grande Rio, vá até o segundo piso da rodoviária do Rio de Janeiro. Loja A4, Setor 1B, Setor de Embarque. Ou de qualquer lugar do Brasil, você pode mandar um direct para o Instagram, para o perfil NRN Rodoviária do Rio. Ou, então, mande um zap para o DDD 21 998646665. Só não esqueça de que foi o Mauro Santana que te indicou para que você garanta essas condições imperdíveis. Mas correm, promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques, entrega em todo o território nacional. E, acredite se quiser, Jefferson Soteldo, o veneno exelano, que desde os tempos de Santos está na mira do Flamengo, inclusive o técnico Jorge Jesus, em dezembro de 2019, pediu a sua contratação. Na época, o Santos exigiu uma fábula para negociá-lo com o Flamengo. 15 milhões de euros. E aí o Flamengo acabou desistindo e investindo na contratação do Michel, que teria sido a segunda opção dada pelo português. E, no ano passado, o ano retrasado, o Soteldo, ele foi negociado com o Toronto, que apesar de ser do Canadá, disputa a Liga Profissional de Futebol dos Estados Unidos. Mas, naquela oportunidade, ele foi pouco aproveitado. O Toronto, que era lanterna da MLS, e, por essa questão, por não ter ambiente, ele acabou forçando a barra para ser negociado. Houve até uma sondagem, uma conversa preliminar envolvendo o Flamengo e os agentes do jogador naquela oportunidade, mas o que acabou não avançando. Ele que foi oferecido de volta para o Santos, que não tinha dinheiro para trazê-lo de volta ao futebol brasileiro. Com isso, ele acertou com o Tigres, do México. Mas, fato é, que, no Tigres, ele também não vem sendo aproveitado. Aliás, existe uma decepção por parte do clube mexicano, pelo menos é o que diz a imprensa local, do investimento que foi feito para a sua contratação. Vale lembrar, Soteldo recebe de salário mais de um equivalente a mais de um milhão de reais. E o próprio jogador também está insatisfeito por estar sendo pouco aproveitado. Com isso, a informação é de que ele teria sido oferecido ao Flamengo. Vale destacar que o Everton Cebolinha, que foi anunciado ontem, na verdade, ele já é uma contratação que deveria ter acontecido em janeiro, quando dá a saída do Michael. ou seja, com cinco meses de retardo, ele está chegando para suprir a ausência, a saída de um jogador que foi extremamente importante para o Flamengo na temporada passada. E agora, com a grave lesão do Bruno Henrique, confirmado, o jogador terá que passar por cirurgia no joelho direito e ficará fora da temporada por mais de, talvez, por um ano, então, surge a necessidade da contratação de um outro jogador para o setor para servir de opção para a comissão técnica. Mas, pelo que eu pude apurar, dentro do departamento de futebol, nenhuma movimentação foi feita neste sentido, nem mesmo de sondagem ao Tigre sobre a possibilidade de ceder um jogador por empréstimo com o Flamengo arcando com os salários do atleta. E você, o que acha? Seria uma boa contratação a do Soteudo para o Flamengo? Seria um bom reforço? É necessário para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!